Ai, 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 tá chegando a hora. Esse final de semana, podemos colocar um ponto final na Série B, caso o Santos vença o Vila Nova e caso o Ceará não vença o Havaí no Castelão. Então precisamos da contribuição do Havaí que empate ou vença a equipe do Ceará. E claro, o Santos faz seu papel de vencer a equipe do Vila Nova. Se enfrentam neste sábado na Vila Viva Sorte, 4h30 da tarde. Jogo importantíssimo, casa cheia, teremos corredor de fogo para receber a delegação Santista. E até já faço convite, tá? O jogo começa às 4h30, mas aqui no canal às 3h30. A gente começa a nossa transmissão diretamente da Vila Belmiro com todas as informações, todo o clima, que além desse clima de apoiar os jogadores em busca dessa vitória contra o Vila Nova, também, na minha parte, tem uma certa curiosidade de como que a torcida do Santos vai reagir quando o nome de Fábio Carilli for anunciado como treinador do Santos. Porque, nos últimos dias, saiu aquela informação do Diolho no Peixe de que os jogadores, os líderes do elenco, estão fazendo meio que um lobby para que o Carilli permaneça para a próxima temporada. E isso, evidente, não caiu bem no torcedor Santista, que vem reclamando nas redes sociais. Imagino que isso também pode ser levado para o estádio em tom de protesto. Então, também é interessante a gente ficar atento a essa situação. Mas, vamos falar aqui, neste vídeo, sobre Santos e também Vila Nova. Vamos começar pela classificação do Campeonato Brasileiro. O Santos está na liderança isolada, com 62 pontos. Novo Horizontino, com 60. Esporte e Mirassol, com 59 pontos. Ceará, que é o primeiro time fora da zona de classificação, está com 54 pontos. E o Vila Nova, nosso adversário, com 52 pontos. E é um confronto, como eu falei, contra uma equipe que ainda sonha com o acesso. É complicado, matematicamente, para o Vila Nova. Mas, para que essa chama continue acesa, eles precisam, é claro, vencer o Santos. Então, não acho que vai ser um jogo tranquilo. Deve ser, sim, um jogo onde o Vila Nova deve tentar o ataque. O Santos deve tentar o ataque, né? Deve ser um jogo lá e cá. Pelo menos, essa é a expectativa que eu tenho em relação a esse duelo deste sábado. Porque são duas equipes que precisam do resultado. Igual o Ituano. O Ituano precisava da vitória contra o Santos para se afastar dessa questão de rebaixamento. O Ituano até começa atacando o Santos na última rodada. Só que aí o Santos consegue fazer o gol. E, a partir do momento que o Santos faz esse gol, assume totalmente as rédeas da partida. E não sofre tanto perigo assim. Então, eu espero que, caso o Vila Nova ensaie ser um pouco mais ofensivo, atacar o Santos, né? Tentar incomodar o Brasão, que o Santos também consiga fazer um gol rápido e recuperar as rédeas da partida. E é aquilo. Não é fazer um gol e achar que já ganhou a partida. Não. Tem que tentar construir cada vez mais esse resultado. Fez o primeiro, tenta fazer o segundo. Porque é a forma que você mantém o seu adversário longe do seu gol. Então, isso é importante também. Lembrando que a equipe do Vila Nova é um time que faz bastante gols dentro da área. Então, é importante também que você proteja ali a entrada da sua área. Óbvio também. Não é dar espaço para que eles finalizem de fora. Porque vai que uma dessa você sofre o gol. Mas é importante entender a forma como o Vila Nova constrói, principalmente, os seus gols. O Alisson também é o principal jogador da equipe do Vila. É o artilheiro. É o principal jogador em termos de assistência. Então, tem que ser bem marcado. Às vezes, até mesmo dobrar a marcação. Enfim, é um jogador que demanda uma certa atenção para que o Santos não tenha problemas durante a partida. E, vamos falar sobre o Santos, que temos novidades no time titular e também entre os relacionados. Começando aqui pelos relacionados do Santos. Goleiros. Diógenes, Gabriel, Brasão. São os dois goleiros do Santos. Renan não foi relacionado para este confronto. Zagueiros. João Basso, Gil e Lua Pérez. O Jair segue se recuperando de um problema no quadril. Lua Pérez, que foi ausência na última rodada, está à disposição. Inclusive, grande chance de ser titular. Laterais. Escobar, Rainer, JP Sherman e Souza. Volantes e meio-campistas. Alisson, Diego Pituca, Juliano, João Schmidt, Patrick, Rincon, Sandri e Serginho. Atacantes. Furti, Guilherme, La Quintana, Otero, Wendel Silva e William Bigode. Como vocês perceberam, além do Renan, que é ausência, também não temos o Billy Arce e também não temos o Yusufa e Miguelito. Exatamente. Miguelito, que há duas semanas teve ali a virose após retornar da seleção da Bolívia. Está treinando normalmente com os demais jogadores. Só que, provavelmente, o Carilli vai alegar que, como ele perdeu cerca de 5 ou 6 quilos, ainda vai demorar um tempinho para ele ficar à disposição. O curioso é, ele foi convocado pela seleção da Bolívia. Inclusive, na próxima semana, ele já se apresenta à seleção boliviana. E aí, eu te pergunto, tá? Se tem algum médico aí me assistindo, duas semanas para você se recuperar de uma virose? Duas semanas para se recuperar de uma virose em termos de massa muscular, né? Da parte física? Não é que ele está duas semanas com virose. Não! Já estava sem. Está duas semanas aí tentando recuperar essa questão de massa muscular e tal. Será que é questão física mesmo? Será que eu estou sendo chata neste ponto, pegando o pé do técnico Fábio Carilli? Ou ele se aproveitou da situação? Ah, deixa o Miguelito fora, né? Deixa o Miguelito fora. Será? Espero estar equivocada. Mas que é estranho. Acho, sim, muito estranho. Lembrando que o Miguelito, como foi convocado pela seleção da Bolívia, ele não vai enfrentar, então, o Coritiba e também o CRB nas próximas duas rodadas. E aí, caso o Carilli entenda que pode ser relacionado, pode ser relacionado na última partida da Série B contra o Esporte lá em Recife. Bom, passados relacionados, vamos então à provável escalação do Santos. Gabriel Brazão, Rainer, João Basso, Gil e Gonzalo Escobar, João Schmidt, Diego Pituca e Juliano, Serginho, Guilherme e Wendel Silva. Esse é o provável Santos para enfrentar o Vila Nova. Lembrando que é um Santos que deve alternar a questão tática, né? Um 4-4-2, um 4-3-3, principalmente pelo posicionamento do Serginho. Serginho, no último jogo, foi bem, né? Deu assistência, acabou fazendo gol também. Aliás, dando assistência não. Participou da construção do gol lá do Guilherme, ele que marca pressão, mas também fez gol. Mas o Serginho, ele foi um jogador de muita movimentação. Então, ora ele ficava mais aberto, ora ele ia para o meio campo. Então, foi um jogador que teve essa mudança de posicionamento bem interessante nessa última partida. Então, julgo que vai ser ora ponta, ora esse meia mais de armação, tá? No mais, é o mesmo time. O Rainer segue como titular. Acho que é um erro, tá? Não teria mantido o Rainer para esse jogo. Sou muito mais o JP Sherman. Não entendo essa insistência em Rainer. Mas é gosto do Carilli. Pelo menos ele treinou assim. Torço para que, de última hora, tenha ali um JP Sherman. Mas, conhecendo o Flávio Carilli, a tendência é que seja o Rainer mesmo, tá certo? É uma partida importante, né? Para a gente se aproximar cada vez mais, matematicamente, é claro, da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Santos já está de volta à elite do futebol nacional. Só uma tragédia gigantesca para que o Santos não volte. Mas é aquilo, né? Ano passado, eu também achava que o Santos não ia ser rebaixado e deu no que deu. Então, espero que a gente consiga a pontuação necessária e contar com o Havaí nos ajudando também no domingo. E fala aqui nos comentários o seu palpite para esse jogo. Se você está confiante, se você ainda está. Gostou da escalação? Não gostou? Quero saber a sua opinião. E não esquece, 3h30, sabadão, a gente começa a nossa transmissão para Santos e Vila Nova. Espero vocês!